Procuro todo dia e não te vejo O sonho, a distância e cada olhar Na boca sempre vem aquele beijo O gosto sempre faz arrepiar Parece que foi ontem que te vi Primeira vez me entreguei Senti sua pele e não desisti Me apaixonei Procuro pra tentar te convencer Que o amor da sua vida será eu O que você precisa tem a ver Todo amor meu Há quanto tempo a gente não se encontra Há quanto tempo a gente nem se fala Essa saudade tá demais da conta Só de pensar o coração dispara Há quanto tempo a gente não se encontra Há quanto tempo a gente nem se fala Essa saudade tá demais da conta Só de pensar o coração dispara Procuro pra tentar te convencer O que amor da sua vida será eu O que você precisa tem a ver Todo amor meu Todo amor meu Há quanto tempo a gente não se encontra Há quanto tempo a gente nem se fala Essa saudade tá demais da conta Só de pensar o coração dispara Há quanto tempo a gente nem se encontra Há quanto tempo a gente nem se fala Essa saudade tá demais da conta Só de pensar o coração dispara Até a próxima Tchau